E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde sobre o que você pode fazer pra melhorar a sua qualidade de vida e no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre como você pode tratar a ansiedade de forma natural naturalmente pra você melhorar os sintomas de ansiedade, de diminuir a sua ansiedade no dia a dia consequentemente seu estresse crônico, né? Hoje, devido a tecnologia, devido a milhares de estímulos de informação nós vivemos constantemente com o pensamento acelerado sem parar de pensar um segundo sequer e isso mais cedo ou mais tarde começa a recobrar o preço da nossa saúde devido a essa ansiedade crônico, o estresse crônico por entregar demandas, por entregar compromissos subsequentes enfim, várias situações do nosso dia a dia que é comum na vida de todas as pessoas e consequentemente, mais cedo ou mais tarde, todo mundo tem algum sintoma de ansiedade algum sintoma específico ou tem pessoas que realmente convivem com ansiedade no seu dia a dia preocupadas com o que vai acontecer daqui a pouco, com o que vai acontecer amanhã com o trabalho, com o compromisso que tem que entregar, se vão fazer bem feito enfim, várias preocupações que caracterizam uma ansiedade generalizada e que vão atrapalhar ela no seu desempenho, na sua performance, no que ela tem que fazer e se você é ansioso, se você é ansiosa, não precisa se preocupar porque a maioria das pessoas nos dias de hoje estão com ansiedade eu também estou, estou fazendo o possível para melhorar e basicamente é isso, eu vou passar algumas dicas que tem melhorado não só para mim, mas que já são fundamentadas por estudos científicos que os pesquisadores vêm mostrando com o passar dos tempos e de que realmente trazem melhoras, não só na saúde mental no desempenho mental, mas também para a saúde como um todo e basicamente você tem que melhorar seu estilo de vida em diversos aspectos se sua ansiedade é leve ou até moderada provavelmente só com o que será passado aqui você já melhorará 100% ou próximo disso claro que quanto mais grave for talvez você precise realmente buscar uma ajuda especializada um psicólogo, um psiquiatra, alguma terapia, enfim mas faça o que for necessário porque realmente viver com ansiedade mais cedo ou mais tarde pode trazer inúmeros outros problemas como doenças cardiovasculares aumentar a suscetibilidade para doenças de síndrome metabólica doenças neurológicas e psicoemocionais como Alzheimer, depressão, Parkinson ansiedade como já dito, esquizofrenia entre vários outros problemas neurológicos para começo de conversa, para você reduzir a ansiedade você tem que entender por que a ansiedade acontece primeiramente tem um nível mental, um nível de pensamentos da pessoa que realmente fica preocupada emocionalmente mentalmente com alguma situação que fica focando naquilo ali antes de acontecer já está comprovado que a preocupação como já dito, pré-ocupação mais de 90% das situações nem acontecem então é um desgaste de energia mental altíssimo e que nós temos que procurar cuidar no nosso dia a dia enfim, tem um fator emocional e mental como já dito e que a pessoa tem que, por si, procurar controlar procurar melhorar ela perceber que o pensamento está acelerado demais que ela está ansiosa, pensando, preocupada demais focar em outras coisas ir focar em algum trabalho, alguma ocupação praticar algum hobby, algum esporte para realmente melhorar essa questão mental e emocional mas também tem os fatores de estilo de vida que contribuem para substâncias excitatórias no nosso organismo e que nos deixam mais suscetíveis a esse tipo de situação então o primeiro passo que a pessoa tem que fazer é reduzir a sua inflamação interna reduzir a sua inflamação crônica porque a partir do momento que a pessoa tem uma inflamação sistêmica no seu organismo, aquela invisível não é aquela aguda de quando você bate, de quando você rala que causa um certo inchaço ali que o corpo vai inflamar para poder se recuperar, se regenerar mas é aquela inflamação invisível que vai passando semana a semana, mês a mês e que aumentam em muito o nosso risco de doença cardiovascular das doenças neurológicas e vários outros problemas de saúde então você deve reduzir a sua inflamação há inúmeros marcadores de exame de sangue para você medir o nível da sua inflamação crônica, sistêmica, invisível no seu organismo aquela inflamação que no começo muitas das vezes não apresenta nenhum sintoma mas que no médio e longo prazo vai apresentar e também vai aumentar o seu risco de várias dessas doenças muitas das vezes acontecendo até as doenças antes mesmo de qualquer outro sintoma então se você fizer exame de homocisteína proteína C reativa ultrassensível insulina, o VHS também vários outros marcadores podem avaliar o seu nível de inflamação crônica se eles estiverem fora dos níveis ideais mesmo que estejam nos valores de referência isso pode ser um grande problema então para você reduzir a inflamação crônica é simples, pode não ser fácil nos primeiros dias, talvez nas primeiras duas semanas alguma coisa assim mas depois você se habitua você se adapta e realmente fica fácil fica como um hábito você nem pensa e nem faz força para fazer vai ficar realmente meio que automático então para você reduzir a inflamação de forma geral você tem que melhorar os pilares de saúde do seu dia a dia e os pilares de saúde todos nós sabemos quais são alimentação, sono adequado prática de exercício físico de forma regular e gerenciamento das emoções o gerenciamento das emoções eu já mencionei quando você perceber que está ansioso que está preocupado demais com alguma situação você focar em alguma ocupação algum trabalho que você tem para resolver você praticar algum hobby, algum esporte que talvez também já entre no outro pilar da saúde que é a prática regular de atividade física sem uma prática regular de atividade física sem melhorar sua força muscular sua disposição sem melhorar seu condicionamento físico sem melhorar sua massa magra caso você for praticar musculação é impossível você melhorar uma ou mais dessas coisas e você não melhorar a sua situação mental seu desempenho mental e emocional e melhorar o seu quadro de ansiedade por mais grave que seja porque a partir do momento que você pratica atividade física de forma regular você vai estar contribuindo para o seu corpo regular de forma mais eficiente os seus hormônios neurotransmissores do bem-estar da felicidade, da motivação e tudo isso vai regular o seu desempenho a sua saúde mental proporcionando uma saúde mental mais aguçada mais saudável consequentemente reduzindo os próprios sintomas e episódios de ansiedade também tanto na gravidade quanto com a frequência e outro pilar de saúde fundamental para você reduzir sua inflamação crônica é a alimentação a alimentação é o hábito o pilar de saúde mais conhecido por todos e você deve buscar uma alimentação saudável pode ser difícil no começo mas aí você escolhe ou continuar ansioso ou mudar sua alimentação ou continuar sem dormir bem ou mudar sua alimentação ou continuar com essa vida que te atrapalha que você não pode agir produzir no máximo da sua eficiência da sua produtividade do seu desempenho que você sabe que você consegue que você pode ou você muda para realizar essas coisas no mais alto nível que você consegue ou você vai continuar indo de mal ou pior com uma situação dessa é duro dizer isso mas é a verdade então para você reduzir a inflamação crônica um dos pilares mais fortes mais profundos para isso é mudar sua alimentação uma alimentação industrializada com alimentos ultraprocessados com farinaços com massas com refrigerantes sorvete pizzas carboidratos extremamente refinados com alimentos sintéticos cheios de courentes de conservantes sintéticos isso mais cedo ou mais tarde vai causar problemas se você já não tem e se você já tem vai piorar cada vez mais então você regular sua alimentação para uma alimentação rica baseada com alimentos saudáveis de origem animal priorizando aqueles que são orgânicos mas mesmo que não seja orgânico é muito melhor com alimentos industrializados assim também com os vegetais com legumes com hortaliças se você fizer isso aí não precisa nem ser 100% se você fizer aí 80% 90% dos seus dias ali com uma duas três refeições por semana por quinzena para você comer esses alimentos em eventos sociais ocasionais como um aniversário como um casamento e assim por diante você vai perceber a melhora absurda que vai dar nos seus marcadores de inflamação como eu já mencionei entre tantos outros que existem e não só nos seus exames mas você realmente vai perceber melhora no seu dia a dia o quanto o seu sono vai melhorar o quanto o seu desempenho mental e físico vai melhorar o quanto tudo na sua vida vai melhorar faça o teste não precisa nem falar decidir que você vai de fato entrar de cabeça nisso para o resto da sua vida faça esse teste de entrar de cabeça realmente mudando todos esses aspectos por um mês é um mês que eu estou te pedindo depois você volta aqui nos comentários e me diga se não melhorou o seu sono se não melhorou a sua saúde mental seus sintomas seus episódios de ansiedade se você não está menos ansioso menos estressado mais paciente mais relacionável com as pessoas à sua volta enfim realmente vai melhorar todos os aspectos no seu dia a dia e outro pilar fundamental que vai ter melhor ou não por cada um desses pilares de forma indireta também é você procurar melhorar o seu sono a quantidade dele e principalmente a qualidade dele você tem que ter um sono de extrema qualidade você tem que atingir os estágios mais profundos do sono e permanecer neles pelo tempo ideal pelo maior tempo possível e isso você só se consegue primeiro reduzindo a inflamação através desses outros pilares na praticando atividade física regulando sua alimentação e também fazendo o ritual do sono a higiene do sono como alguns pesquisadores alguns cientistas especialistas da área costumam chamar que é você deitar ir dormir num quarto absolutamente escuro você tem que colocar a mão na frente do seu rosto mexer você não pode ver o vulto dela num quarto totalmente com silêncio sem luminosidade se entra luminosidade da rua se tem algum led tampa coloca a cortina blackout enfim se acalme de 30 minutos a uma hora antes procure meditar fazer uma respiração consciente se acalmar ler um livro de papel não ficar no celular assistindo filme de guerra série de guerra até deitado já pra só colocar o celular ali do lado e dormir porque isso atrapalha o seu sono por elevar seu cortisol e também tem nutrientes que podem contribuir pra melhorar o seu sono e não só melhorar o seu sono mas reduzir a inflamação melhorar a imunidade melhorar a saúde mental como um todo são a vitamina D o magnésio o complexo B o ômega 3 enfim tem vários outros mas esses são os mais essenciais realmente pra esse quesito se você fizer isso tudo isso que for passado claro que suplemento você vai gastar mais mas todo o resto você economiza mas todo o resto você não vai gastar nada mais e até economizar porque ao trocar por uma alimentação industrializada processada por um hábito de vida de alimentação saudável as pessoas economizam de 20% a 50% ou seja pelo menos 20% pode ficar garantido aí que você vai economizar além claro de melhorar a sua saúde como um todo e se você toma um remédio com certeza mais cedo ou mais tarde você vai economizar no remédio também então realmente é uma mudança que só traz benefícios e que você ainda pode aproveitar a vez ou outra em eventos sociais com a sua família com seus amigos pra comer aquilo que é prejudicial mas que por ser de vez em quando de forma esporádica não vai ocasionar problemas no seu dia a dia beleza? na sua saúde de forma geral então basicamente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo de como você pode melhorar a ansiedade se você tem algum amigo algum familiar que sofre de ansiedade seja leve moderada ou grave passe esse vídeo pra ele mesmo que já esteja em tratamento com algum psicólogo algum terapeuta algum psiquiátrico porque mudar esses pilares do estilo de vida só vai potencializar ao infinito digamos assim o tratamento que a pessoa talvez já esteja fazendo e as que não estão com certeza sentirão uma melhora absurda não esquece de se inscrever no canal aperta o sininho pra receber os próximos vídeos comenta se você gostou se você não gostou também comenta que é que eu posso estar melhorando dá o like dá o dislike pra realmente ser o meu termômetro saber o que eu preciso melhorar e o que eu não preciso melhorar ok? sucesso pra todos nós uma saúde e excelência e até mais até o próximo vídeo falou e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri